A arte, integridade da arte É bom aprender com a arte que nos leva além Faça parte dessa arte do bem A arte, integridade da arte É bom aprender com a arte que nos leva além Faça parte dessa arte a serviço do bem Todo coração quer se emocionar Vem de corpo e emoção Pronto pra avançar no ritmo do bem Já escondido minha vida Nessa voz chega a mais Para receber o alto inspiração Faça-se entregar a pura vibração Versos a luz e telas Dois vidas da vorela Por amor A arte, integridade da arte É bom aprender com a arte que nos leva além Faça parte dessa arte do bem A arte, integridade da arte É bom aprender com a arte que nos leva além Faça parte dessa arte a serviço do bem A arte, integridade da arte A arte, integridade da arte É bom aprender com a arte que nos leva além Faça parte dessa arte do bem A arte, integridade da arte É bom aprender com a arte que nos leva além Faça parte dessa arte a serviço do bem A arte, integridade da arte da arte que nos leva além